Chegou a hora de acionar o Vinícius Buer, porque teve tentativa de homicídio na cidade de Hortolândia. E nós vamos trazer os detalhes no final de semana. Além das eleições, Vinícius, final de semana também foi de tentativa de homicídio. E você vem aí trazendo os detalhes pra gente. Boa semana pra você, Vinícius. Oi, Júlio. Uma boa semana pra você e pro nosso público, é isso mesmo. Além das eleições municipais, esse fim de semana foi marcado por uma briga de bar que por pouco não terminou em assassinato na cidade de Hortolândia. Isso porque um homem de 36 anos foi esfaqueado na noite de sábado ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima. O autor desse golpe é outro homem que tem a mesma idade, 36 anos, e que logo depois de cometer essa atrocidade, digamos assim, ele foi preso em flagrante logo depois dessa tentativa de assassinato. Logo depois que essa confusão foi iniciada, a polícia militar foi chamada pra atender a ocorrência lá no local. Quando os agentes chegaram até a rua do estabelecimento, eles encontraram a vítima sendo socorrida por uma ambulância do SAMU, mas conseguiram deter o homem que foi o autor dos golpes, né? Como a gente consegue ver nas imagens neste momento. Eles também conseguiram apreender a faca que estava ali, praticamente bem próximo ao local do crime. Enquanto isso, esse homem que tinha sido esfaqueado, ele foi levado imediatamente ali pro Hospital Municipal Mário Covas. Ainda não se sabe qual foi a motivação dessa briga, Júlio, se é que existe algum motivo que justifique qualquer tipo de agressão, seja ela uma agressão verbal ou essa que de fato quase acabou em morte, né? Mas testemunhas contaram ali pra equipe da PM que durante um bate-boca, um deles simplesmente sacou a faca e desferiu um golpe bem no peito da vítima. A última atualização feita pela nossa produção aqui do Tanuar Campinas era de que o estado de saúde dessa vítima era grave, viu, Júlio? Mas o que nós sabemos de fato é que esse caso, ele foi registrado no plantão policial de Hortolândia ficou à disposição da justiça, é claro, por conta dessa tentativa de homicídio, né? Por pouco essa briga aí não termina em morte, mas deixou ali a vítima em estado grave. Estamos vestígios, né? Obviamente a gente segue atento com a pessoa que acabou se ferindo, está no hospital por consequência e é claro, né? A gente lamenta muito pelo final de semana sangrento e olento, na verdade, com esse caso que chega da cidade de Hortolândia. Obrigado, Vini, obrigado ao Renan Exaltino pelas imagens também. Bem?